Estamos de volta com o nosso programa Entre Amigos, desta feita aqui no Load Bar do Quality Hotel que foi acedido aqui justamente para que gravássemos o nosso programa Entre Amigos. Antes gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores culturais. Temos a Rede Presidente, Fênix Turismo, Vans de Produções, Sergipe Eventos, Quality Hotel, Blog do Claudio Nunes e temos também a J&A, Acessoria e Contabilidade. Hoje nós temos os mais variados convidados onde vamos fazer uma espécie de, eu não diria que um pingue-pongue, eu farei um rápido papo com cada um deles. Nós temos músicos renomados, nós temos radialistas, nós temos o Presidente da Amaz, nós temos vereador, nós temos jornalista, enfim, nós temos um pool de pessoas dos mais variados segmentos de nossa sociedade. Fica conosco, daqui a pouquinho voltamos com mais programa Entre Amigos. Nos aguardem. Voltando aqui com o nosso programa Entre Amigos, e nós vamos conversar agora com o vereador do, filiado ao Partido Rede de Sustentabilidade, que é o Américo de Deus. Aliás, o que tem se caracterizado na campanha política, a cargos eletivos, é justamente as promessas, que muitas das vezes não são cumpridas. Vamos conversar aqui com o Américo de Deus, vamos saber quais as reais pretensões hoje como vereador. Aliás, é um cargo que ele acho que não almejava, foi uma coisa que bateu de repente assim, como diria o seu amigo Alvanildo, bateu saudade, nenhuma coisa que ele nunca teve e jamais supunha. E acabou se candidatando a vereador, hoje é um vereador pela rede. Américo, quais as reais potencialidades na qualidade do vereador? Olha, Ludwig, demais. As potencialidades são muitas. Basta o vereador ter a noção de quem ele está representando. Tem aqueles vereadores que vão representar o capital, vão representar a velha política. E o vereador tem que ter a noção de que o patrão é o povo. Ele não pode perder nunca de vista a visão sistêmica que ele foi eleito pelo povo para representá-lo. O vereador tem que estar nas comunidades, elecando as demandas, representando a população em grau de satisfação. E às vezes ele se perde no mandato. No mandato, o mandato às vezes é o seguinte, é a questão da perpetuação do poder. Então, hoje o cidadão, às vezes, ele ganha uma eleição e amanhã ele já quer saber quem vai ser o próximo, como é que ele vai fazer para se perpetuar. Esquece que o mandato ali, quatro anos, foi uma delegação do povo para que ele vá lá e faça aquele diferencial que não vem se fazendo na política. Então, como você bem colocou, o nosso processo na política partidária hoje foi a questão de não aceitar, não ficar mais de braço cruzado, de ver diante de um país todo sucateado, com a roupição nos três poderes e a gente aqui de braço cruzado, sem fazer nada. Eu coloco sempre a questão do hino brasileiro, aquele trecho que diz o seguinte, que verás que o filho teu não foge à luta. E coloquei, disse para mim mesmo, não vou ficar mais de braço cruzado. O que aconteceu nesse país? As pessoas de bem ficaram de braço cruzado, se conformando em ser espectador. E deixaram que as pessoas de má índole fossem seus atores. E aí o país veio nesse processo de corrupção. Mas isso aí eu acho que remonta a priscas eras, porque a corrupção no Brasil é um câncer que está entranhado, que está desde há muito, como coloquei, e é preciso que haja uma moralização, pelo menos é o que está se tentando agora, ver se consegue estirpar esse câncer, que é a política, principalmente aqueles, aqueles maus políticos que a gente também não pode generalizar. A política é boa, é a política que decide seu salário, seu lazer, é tudo discutido na política. E alguns ainda dizem o seguinte, eu não gosto de política e eu não sou político. Todos nós somos seres sociáveis por natureza, quer queira, quer não. Agora, política é boa, o que se faz nesse país não é política, é politicagem. É falta de vergonha na cara, de decência, de moral, de respeitabilidade com as pessoas. E não podemos mais concordar com isso. Há um escalonamento na política partidária, nos cargos políticos, de vereador a presidente da república. Geralmente, eu digo isso até de cátedra, porque eu fui vereador em minha terra na década de 80, em Aquidaban, e desde daquela época, e acredito que hoje, o eleitorado tem um contato mais direto no dia a dia, de forma até corriqueira, com o vereador. Porque o deputado é mais difícil. Geralmente, o deputado, se é daquela determinada cidade, ele ainda é ademoestado, como diria um vereador nosso. Isso, isso. Ademoestado, ele usava esse tempo. É, é o molestado, né? É, é verdade. Quando é um senador, é mais difícil da gente ter o contato, do povo ter o contato, né? Um deputado federal, da mesma forma. Mas o vereador, quais são os pedidos mais recorrentes? Porque a gente sabe que existem pedidos mais variados. Qual o mais recorrente, hoje, você na qualidade de vereador, que você recebe do seu eleitorado? Olha, são diversos, mas uma das questões mais importantes são demandas de estrutural. A questão ali de você resolver um problema de uma praça, um problema de uma rua esburacada. Eu pensei que fosse emprego. Não, tem essa parte, não, mas essa parte aqui, você tem aqui os pedidos maiores. É claro que hoje, o processo político, partidário, eu já recebi 146 currículos de pedido de emprego. Você tomou posse o quê? Agora, agora, isso. Há 30 dias. Há 30 dias. Vai fazer 30 dias, né? Isso, é porque as pessoas, algumas pessoas ainda estão naquela velha política, que o vereador, ele tem que conseguir emprego para as pessoas, ele tem que conseguir cargo, ele tem que colocar um filho, um filho, um neto, mas eu não vou nem criticar a população, que é devido hoje, o problema do desemprego. É tão terrível o problema do desemprego. Você chega na periferia hoje, poucos pedem você para uma receita, me arranje um emprego. Porque o que é emprego? O emprego é dignidade, é comida na mesa lá da pessoa. E tem 2, 3 ou 4 pessoas em uma casa só, desempregadas. E isso faz com que o vereador, quem está mais próximo do povo ali, seja ali, a princípio, um processo salvador. O cara pensa que você tem o poder de falar com o prefeito e conseguir emprego, você não tem. E outra questão importante, quando você vai procurar o prefeito para pedir emprego, emprego para um, para outro, mas o prefeito pode até ali achar, você vai, eu vou ali conseguir, mas vai colocar o guiso no seu pescoço. Isso aqui é meu boi no lampe. E aí você vai também votar nas questões do prefeito. Então tem que ter muito cuidado, as pessoas, assim, não é questão, alguns é uma questão de pensar que você pode, mas outras questões de necessidade. E o vereador tem que ter a flexibilidade, um aumento ali, de colocar, explicar direitinho para não, também não ficar, né, não ficar no assinucro de bico, mas também não desrespeitar o pedido do eleitor. Seja feliz, eu desejo que, como todos nós, claro que nós torcemos para que os nossos políticos, os nossos detentores de mandatos eletivos desenvolvam um trabalho satisfatório, né, para que atenda aos anseios populares. Eu agradeço e espero que você, numa outra oportunidade, possa estar aqui conosco, tá bom? Eu aproveito a oportunidade também para socializar uma questão importante, que às vezes as pessoas estão pensando, ah, você é vereador do lado A, do lado B, oposição ou situação. Eu vou dizer uma coisa de você, eu não sou nem do lado A, nem do lado B, nem oposição, nem situação. Eu sou um vereador de posição. Sim, sim. O que for bom para o povo, terá o meu apoio. E o que for ruim, vamos debater, apresentar emendas e se posicionar a favor do povo. Você se refere aos projetos oriundos do Executivo. Fica conosco, daqui a pouquinho voltamos com mais programa Entre Amigos. Nos aguardo. Segipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Segipe Eventos. Apresentando um variado número de profissionais altamente gabaritados a servi-lo na execução de seu evento. Oferecemos serviços de buffet, cabelelinhos e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias. Segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia. Convites, fotos e imagens, palco e som, DJs e bandas, e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.segipeeventos.com.br O catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. A Dunas Madeiras tem o melhor preço do estado por ter a sua própria serraria no Pará. Ela trabalha com madeiras em geral para telhado, madeirites, compensados, telhas, portas, janelas e todos os seus acessórios. Ah, e se você não achar a madeira com as medidas que você necessita, é só pedir que a Dunas traz direto do Pará. Dunas Madeiras, Rodovia dos Náufragos, 7995. Telefones, 79-3227-1179 e 3227-2939. No Centro Veterinário Saúde Animal você encontra diversos itens. Banho e tosa em cães e gatos, venda de medicamentos, rações, pet shop, realização de procedimentos cirúrgicos, vacinas, consultas, consultas em domicílio. E o diferencial é que realizamos em bovinos os exames de brucellose e tuberculose. Centro Veterinário Saúde Animal, Avenida 10 Vieira de Melo, 211.